Durante muito tempo, quando vocês chegavam aqui no chat das lives, nos comentários e comentavam Caraca, eu acho que tem que jogar Pablo e Vitor Roque juntos, Pablo e Vitor Roque juntos Na minha cabeça me via muito uma dupla, assim, um do lado do outro, né? Jogadores que jogavam num setor parecido, que tinham funções parecidas E aquilo não me agradava, bicho Eu achava que era uma formação que ia, de alguma maneira, engessar o Atlético Eu achava que era uma formação que, de alguma maneira, geraria ali um time um pouco mais estático do que já é Que precisaria, de alguma forma, ter um cara de aceleração pelo lado pra se dar velocidade E dois movimentos me fizeram entender muito melhor a ideia de vocês O primeiro deles é um movimento muito legal do Pablo, cara O Pablo, ele é um cara espetacular, assim Acho que ninguém tem muita dúvida de quão legal é o personagem Pablo Um líder interno no Atlético E um cara que entendeu que poderia contribuir de outras maneiras Óbvio que deve ter rolado uma conversa com o staff do clube Deve ter rolado uma conversa com o Paulo Turra Mas até pela concorrência muito forte que ele tem ali com o Vitor Roque Eu acho que o Pablo entendeu que ou ele buscava novos caminhos ou ele não ia jogar E é a partir disso que eu acho que a gente começa a ver um Pablo mais versátil Um Pablo jogando como meia Uma função que ele já tinha feito em outros momentos na passagem dele pelo Atlético Em 2016 ali, a gente via com a autora em muitos momentos o Pablo sendo esse cara Só que era mais ponta Dessa vez não Dessa vez é um meia construtor mesmo É um cara que joga numa região interna do campo É um cara que joga numa faixa central Recebe a bola, consegue dialogar Consegue conversar muito bem ali com seus companheiros Cria boas situações de gol Tira bons coelhos da cartola Como foi, por exemplo, a assistência do Christian ali no jogo contra o Goiás Pô, assistência foda do Pablo, sabe? Naquele jogo o Pablo já saiu como o cara que mais criou chances pro Atlético No segundo tempo contra o Fluminense A gente viu o Pablo ele crescendo nesse aspecto também De fazer a bola correr, pensar um pouquinho mais o jogo Ser um cara pelo lado esquerdo com boa capacidade de associar com o Pedrinho Com o Vitor Roque, com quem chegasse por dentro também Então eu acho que essa mudança do Pablo Essa disponibilidade do Pablo Faz com que a gente veja como uma possibilidade muito maior De ter Pablo e Vitor Roque juntos, né? Porque o Vitor Roque ele vai continuar jogando afundado Ele vai continuar jogando mais perto do gol E eu acho que o Vitor Roque Ele não tem que sair de longe do gol O Vitor Roque ele é o cara que tem mais condição de botar a bola dentro do gol Mais capacidade de finalização, mais talento nesse aspecto E quando a gente pensa num Vitor Roque Pablo Se gerava muito essa dúvida, né? Pô, será que é o Vitor Roque que vai flutuar mais? Será que é o Vitor Roque que vai cair mais pelos lados? E não, tem que ser exatamente isso O Pablo num processo de mais construção, de mais segunda fase de jogo E o Vitor Roque chegando mais à frente O Vitor Roque chegando pra finalizar O Vitor Roque chegando mais perto do gol Eu acho que assim, o ataque do Atlético ele se arruma Porque você consegue ter em campo Como eu falei, o mais talentoso O cara com mais capacidade de desequilibrar E a gente sabe que o Vitor Roque ele tem essa potência O Vitor Roque no jogo contra o Galo Não tinha dado nem cinco minutos Ele já tinha feito o que ele fez E eu acho que a gente vai precisar muito do Vitor Roque contra o CRB Pensa numa defesa fechada, mas uma defesa lenta Pensa numa defesa que tenha vantagem Mas uma defesa que tenha dificuldade pra reagir E é a partir disso que eu acho que o Vitor Roque ele pode se sobressair Na agilidade, na intensidade Na velocidade pra tirar um zagueiro do lance e bater Eu vou falar num vídeo que vai sair um pouco mais à frente Sobre o fato do Atlético não ter que ter pressa nesse jogo Mas eu acho que a partir do Vitor Roque Você pode ter essa aceleração A partir do Vitor Roque você pode ter essa explosão Isso eu acho que a gente não pode deixar de levar em consideração O Vitor Roque ele te permite jogar das diversas formas E aí vai ter mais um cara ali do lado dele pra alimentar ele Ele vai ter um cara ali do lado dele pra fazer a bola chegar até ele E cara, assim, eu tô tentando pensar num cara Num jogador de futebol que era centroavante E andou algumas casinhas pra trás pra virar um meia E tá me vindo na cabeça o Firmino Que era o famoso 9 que vestia 10 mas ele não deixava de ser um 9 E confesso que não tá me vindo na cabeça o outro cara Que fez esse movimento que o Pablo tá fazendo Porque é um movimento difícil O Camisa 9 ele costuma ser um pouquinho mais brucutu Mas o Pablo ele tem uma característica muito legal Pra fazer essa função Que ele é um cara muito inteligente O Pablo ele sempre Foi um cara muito mais inteligente Do que bom tecnicamente Às vezes ele não conseguia nem executar O que ele pensava E a gente tinha a noção ali Cara, é uma jogada genial Mas a partir do momento que ele tentava executar as coisas Não acontecia Então eu acho que o Pablo ele pode realmente ser esse meio As características e versatilidade do Pablo Sempre permitiram pra ele jogar em mais zonas do campo E se você volta um pouquinho Você vai jogar numa zona menos congestionada Você vai jogar menos pressionado Você vai poder ver o jogo melhor Você vai poder ver o jogo mais claro E eu acho que é a partir disso que o Pablo ele ganha muito E pode crescer muito, sabe Eu acho que desde o começo a gente precisa ter um ritmo intenso Por isso que eu trouxe essa odd aqui da KTO É minha odd em foco, tá Eu vou postar minhas fichas nessa odd Eu acho que o Atlético ganha os dois tempos Eu acho que vai ser um a zero Um a zero Eu não vejo um jogo de goleada Mas assim, óbvio que depende muito da escalação que o time entrar Mas eu acho que vai ser um Atlético agressivo Vai ser um Atlético buscando gol É um time que costuma fazer gols no primeiro tempo No segundo tempo é só aumentar a vantagem Então eu vou deixar até aqui na tela pra vocês anotarem Lembrando que apostando com o código 3 pontos Você ganha mais 20% de bônus No seu primeiro depósito, beleza? E cara, acho que é mais ou menos isso Acho que eu já falei o que eu tinha que falar Eu acho que você tendo o cara que tem mais talento Junto com o cara que mais participou de gols na temporada Até agora o Pablo tem esse título Do cara que mais teve ali com participações diretas Já são 9 gols e 4 assistências 13 participações em gols do Pablo Tem mais que o Teranjo, por exemplo Tem mais que o Vitor Roque Tem mais que o Vitor Bueno E eu acho que inclusive os 4 tem que jogar juntos São os caras mais criativos São os caras que aproximam mais o Atlético do gol E eu acho que essa mudança do Pablo E o Vitor Bueno um pouquinho mais pelo lado direito Eu acho que você consegue encaixar os 4, sabe? O que não dava era pra ser Teranjo, Vitor Bueno Pablo, Vitor Roque, um quadrado Ia ficar muito estático Ia ficar muito fácil de marcar Mas se você bota o Vitor Bueno pela direita O Pablo um pouco pela esquerda O Teranjo centralizado O Vitor Roque mais à frente Você vai ter 3 caras extremamente criativos Botando bola pra ele E o Pablo, cara Assim, eu acho que ele ganha muito Se reinventando, sabe? Acho que o Pablo Ele abre mais um leque absurdo de opções pra ele Continuar entrando no time Ser titular, quem sabe, em algum momento E até abrir possibilidade pra outros jogadores Como é o caso, sei lá, de uma arriagada Não sei, assim Se a gente precisar ser mais agressivo Você ter um cara que naturalmente Já tem esse instinto de ser agressivo De pra cima De ser um atacante Querendo ou não comer ao Pablo Você pode botar outro Então você ganha ainda mais com o seu time E é mais ou menos isso que a gente está falando Você tem o seu centroavante sendo deslocado Pra você botar outro Pra você ter um time com mais caras Que tenham facilidade de aproximar o Atlético Do gol adversário Eu acho que hoje é uma insistência um pouco boba Ficar em Canobi O Cuide, o Thiago Andrade Acho que a gente tem que pensar nos caras Que nos entregam realmente E passa muito por Pablo Vitor Roque, Vitor Bueno e Terence Mas o meu foco de verdade É nessa dupla Que não necessariamente Mas é uma dupla, né Mas é na versatilidade do Pablo É no talento do Vitor Roque É na inteligência do Pablo É na explosão do Vitor Roque São nos gols do Pablo E são nos gols do Vitor Roque Isso aí não tem meio termo, sabe Tamo junto a nós, rapaziada Obrigado pela moral de sempre Daqui a pouco tem live, hein Não percam Não percam